A diretoria do Grêmio Recreativo Ipoense, que tem como presidente oficial de justiça, Valdemar de Souza Camelo, realizou na noite desta sexta-feira, 18 de agosto, um jantar em comemoração ao Dia dos Pais. Como já é de praxe, o Grêmio tem três datas comemorativas que não pode deixar de existir, que é a festa de janeiro, que é o Dia dos Pais e o Dia das Mães. E o Dia dos Pais, nós estamos hoje comemorando o Dia dos Pais. E aproveitar aqui, né, essa grande audiência do Ipo Notícias, desejar a todos os pais do Ipo, todos os pais da região, do Brasil e do mundo, tudo de bom, esses homens que são batalhadores, esses pais que se dedicam à sua família de forma integral. E por isso que nós entendemos aqui do Grêmio que o Dia dos Pais é uma data muito relevante e por isso nós sempre comemoramos. O evento foi animado pelo cantor Caio Andrade e contou com a presença dos sócios e convidados. É realmente uma confraternizaçãozinha entre os associados, mas que não simboliza somente o Grêmio, simboliza toda a estrutura Ipoense, toda a cidade do Ipo, e isso se estende a todo o Brasil e a todos os países do planeta. E é uma da marca da sua gestão, né, trazer o Grêmio para a sociedade Ipoense. Exatamente, é isso aí que a gente pretende, a gente tem muitas ideias e essas ideias é tudo focado nessa, exatamente nessa, uma das finalidades é trazer exatamente a sociedade, porque a gente entende que o Grêmio é uma instituição privada, mas é uma instituição que pertence ao povo do Ipo. Isso, o Ipo e o Grêmio se confundem, né. É tanto que em setembro do próximo ano nós completamos 100 anos de estatuto, mas segundo o doutor Vitorino, uma pesquisa feita durante muitos anos, o Grêmio já tem mais de 110 anos, e isso segundo a pesquisa do doutor Vitorino, mas eu acredito muito nas fontes, né, porque foi uma pesquisa muito bem feita, foi uma pesquisa de muito longo prazo, inclusive vamos fazer um evento onde ele vai vir e vai contar toda essa história sobre a questão Ipoense. O sócio Coimbra, diz estar contente pela festa, e mais feliz ainda por estar vivo para viver esse momento. Rapaz, eu me sinto bem, graças a Deus, em estar vivo, porque você sabe que o que nós passamos anteriormente, foi difícil com cara de idade, e eu tô aqui, eu tô dando graças a Deus, e tô firme e forte, Deus quiser, vou pra frente. Quanto tempo você tem de Grêmio? Ih, rapaz, mais de 40, mais de 40 anos, eu já tenho minha carteirinha original. Quando eu cheguei aqui em 1969, que eu não sou daqui, sou de Sobral, com dois anos, mais ou menos, eu me filiei, né, três anos, não me lembro bem. Aí eu acho que eu tenho muitos anos de Grêmio. Eu decido aprender para meu povo, pra esse erro gostou.